Bom, o brasileiro está acostumado a tomar porrada na cara e ficar calado. Há alguns meses e meses atrás, nós estávamos pagando uma energia cara porque eles estavam alegando que era falta de chuva. Aí ia para a bandeira amarela, a bandeira vermelha e nunca saía da bandeira vermelha. Agora o Brasil, tranquilo, tem chuva de norte a sul, de leste a oeste. Aí nós vamos pagar 2,7% a mais para tampar um rombo de não sei quantos bilhões. Afinal de contas, então significa que se estivesse sem chuvas, nós estaríamos mortos. Poxa, para de roubar o brasileiro. Nós já trabalhamos 5 meses para pagar imposto. E vocês ficam com essa putaria enganando a gente. Tem chuva. Às vezes eu falo, senhor, volte logo para que esse bando de ladrão preste conta para ti. O Brasil já não aguenta mais. Somos sendo sangrados a todo momento. E ninguém faz nada. Engraçado que há um ano atrás, qualquer reajuste que tinha na passagem, o Brasil parava. Reajustava a gasolina, o Brasil parava. Reajustava o gás de cozinha, o país parava. E agora nós estamos sendo violentado todos os dias com reajustos de gasolina, do gás e passagem de ônibus e do diesel. E o Brasil está quieto. Será que o que realmente o Brasil queria? Será por que haveria panelaço direto, acender e apagar das luzes e agora ninguém faz nada? Eu me faço essa pergunta. Eu não estou aqui defendendo A nem B não. Mas eu gostaria muito que pelo menos um ou dois deputados federais perguntassem o porquê que nós vamos ter que pagar mais 2,7% de reajuste na nossa energia elétrica. Acorda, brasileira. É hora da gente sair para as ruas e reivindicar aquilo que é realmente nosso. Por que eu tenho que pagar os bilhões da roubalheira desse bando de ladrão que estão aí roubando a nação? Não é culpa minha. A culpa é de alguém. E eu não tenho que pagar o papo. E eu não tenho que pagar o papo.